Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Luciana da Confisserie de Luz, especialista em bolos pintados à mão livre e agora, faltando duas semanas para o Halloween, nada mais justo do que trazer algumas ideias para vocês de como a gente pode se inspirar aqui com temática de abóbora, bruxas, enfim, tudo dentro desse tema. E hoje eu vou pintar uns biscoitos e vou ensinar, inclusive, no caso aqui, vou botar uma pasta americana para facilitar a vida, então eu vou ensinar como fazer essa montagem. Então, vamos trabalhar, né? E para adiantar, eu já cortei aqui, mas eu vou mostrar para vocês todo o material que eu utilizei. Eu, com um rolinho mesmo, nesse nivelador, tá dando para ver bem? Esse nivelador aqui, eu abri toda a pasta americana e cortei com o mesmo cortador do biscoito. Então, o cortador que eu utilizei para o biscoito, eu cortei aqui, deixa eu só limpar, eu cortei aqui a pasta e agora eu vou mostrar para vocês como eu faço para colar a pasta americana no biscoito. Primeiro eu vou soltar ela aqui da bancada, tá soltinho. Eu simplesmente eu vou pegar um pincel e umedecer com água filtrada e passar em todo o biscoito. Da mesma forma que a gente faz no bolo, eu tô fazendo aqui. E aí eu venho com a pasta, coloco bem no meio e eu, com a pontinha da mão aqui, eu só vou abaixando para fazer a bordinha, para ela não ficar reta. Olha a diferença. Aqui ela tá reta, aqui já tá mais arredondado. Nesse caso, eu tenho que tomar muito cuidado porque esse biscoito é de chocolate, então a mão tem que estar sempre limpinha, procurar não esbarrar no biscoito, não fazer nenhum farelinho, mas tá vendo? É só com delicadeza e apertando os cantinhos. Se for com o dedo, pode acabar marcando. Então, por isso eu faço com essa pontinha da mão em toda a volta. Isso é para aqueles dias que a gente não teve tempo de deixar o glacê real secar e precisa agilizar o trabalho. Então, faz com a pasta americana. Tá vendo? Bem simples. Tá todo vincadinho. E agora é começar a pintura. Então, eu vou começar aqui com uma caveira. lembrando que esses corantes que eu uso são os corantes da Edible Art. Se você quiser, vai estar o link aqui embaixo. É da loja do Cake Design. E eu tô marcando aqui primeiro com o branco mesmo, em cima do branco. É só para quando eu vier com o preto fazendo os detalhes da caveira, isso já mesclar e virar um cinza. Então, eu já tô marcando aqui a posição da caveira. Por enquanto, só realmente com o branco. E agora, com o pincel bem fininho, o pincel 00, eu venho com o preto, um pouquinho de álcool de cereal. Tá vendo? Ele fica bem fininho. E começo a fazer os detalhes. Então, eu venho com o contorno do rosto. Vou fazer um ressalto aqui para o olho. Para ficar mais evidente. E é importante medir os dois lados, viu? Para fazer realmente, se você quiser, já faz uma marcação. Deixando a posição onde vai acabar e onde começa. E aqui, já vem a parte da mandíbula. E por último, eu vou marcar os dentes, porque os dentes são mais detalhes. Vai ser a última coisa. E depois, eu faço mais uns detalhes de sombra no entorno, para dar mais destaque. Eu vou dividir o rosto aqui, bem ao meio. E já posicionar o buraco do nariz. Então, preenche tudo. E agora aqui, também marcar o buraco dos olhos. Procura também fazer na mesma medida. Mas, gente, é a mão livre. Então, não precisa também ficar com aquele receio que não está torto, que não está certinho, certinho. Não tem problema. É legal também mostrar que é um desenho a mão livre. O que eu vou fazer antes de preencher todo o contorno? Eu vou fazer uma bolinha aqui, no centro. E depois, eu preencho o entorno. Aí, eu posso vir com um pincel um pouquinho maior, e preencher todo esse contorno aqui. Tá vendo que, como está com o branco, eu consigo mesclar e aparentar um pouquinho de sombra. Agora, eu vou pegar o pincel que está sujo com o preto, molhar mais no álcool de cereal, e começar a fazer umas expressões. Fazer aqui uma ruguinha de expressão, fazer o contorno aqui do olho. É só mesmo borrar um pouquinho, para dar esse efeito. Olha, com pinceladas bem sutis, eu venho fazendo a sombra aqui no contorno. E com isso, a gente ganha volume no desenho. E eu só estou trabalhando com o pincel sujo com o álcool, eu não estou mais com o corante. Então, quanto mais sombra eu dou, mais volume essa caveira vai ter. Pode, inclusive, fazer uma cicatriz. Aí, fica a seu critério. Um tremidinho de rachado. E essas batidinhas vão fazendo efeito. Tá vendo? Eu estou dando só batidinhas. O pincel está sujo do preto, e não com carregado de preto. Da mesma forma aqui. E agora sim, a gente vem aqui para os dentes, eu vou fazer mais uma marcação aqui do lado bem escura. Lembrando de medir e fazer a mesma altura dos dois lados. E eu vou primeiro marcar o centro, e depois os demais dentes. Então, agora eu venho com os dentes, vamos começar aqui na parte de cima. Os dentes você pode fazer estilo uma gota, como se fosse uma gotinha, encostando aqui para fazer o efeito da raiz do dente. Depois da marcação feita, a gente escurece um cantinho entre as gotinhas. Já fez bem o efeito aqui, agora vamos para o de baixo. Eu vou começar exatamente nesses centrais para fazer na mesma medida. Então, aqui também a gota, só que invertida. E vai reduzindo para o canto. Do mesmo jeito que eu escureci aqui os meios. E novamente, só com o pincel sujo, e mais carregado no álcool, eu venho fazendo aqui a sombra do queixo. E posso subir, inclusive, aqui um pouquinho de sombra também nesses dentes. E agora, com o pincel sujo aqui, é só fazer uma máscara aqui de fundo, para dar um ar mais sombrio, vamos dizer assim. Mas nesse caso, eu só estou com o pincel sujo mesmo, acinzentando todo esse contorno. Quanto mais contraste eu der aqui entre o branco e esse cinza, mais essa caveira vai se destacar. Não precisa estar tudo uniforme, pode estar algumas manchas. É legal ter essas manchas para mostrar bem o aquarelado. Esse foi um desenho um pouco mais adulto, não é uma caveira infantil, mas eu acho que é uma boa temática. Outra imagem que eu acho bem legal é fazer uma silhueta de bruxa. Mas, como o biscoito é pequenininho, ao invés de eu fazer a bruxa inteira, é bacana fazer como se fosse um busto, na verdade, de perfil, para a gente conseguir entender qual é o desenho. Mas só realmente o rosto e o chapéu a gente já consegue entender que isso aqui é uma bruxa. Então, primeiro eu vou fazer o contorno e depois é só preencher por dentro. O chapéu pode fazer um movimento tremido assim, fica interessante, fica bonito. E o que é marcante na bruxa, realmente são as feições alongadas. Então, nariz, queixo, verruga, aí pode exagerar. Então, um olho bem marcado, nariz pontudo, uma verruga. Então, agora é só realmente preencher esse desenho, tomando cuidado para não borrar o contorno. E o que eu vou fazer? Eu não vou deixar isso chapado, exatamente para ter a ideia que isso é uma pintura. Então, seguindo aqui, eu venho agora só com o álcool, tomando bastante cuidado para seguir esse contorno. E lembra, faz o movimento tanto do chapéu quanto do volume do rosto com as pinceladas. E isso vai aparentar ser mais real. Se eu fizer no mesmo movimento, a gente dá volume, mesmo sendo só uma silhueta. Nossa, essa bruxa realmente está uma bruxona feia. Então, eu venho aqui, olha, fazendo o movimento do cabelo, que as pinceladas já vão dar as nuances de tons de cinza. E para não ficar tudo muito branco e preto, Eu vou mesclar agora aqui, um pouquinho de laranja nesse fundo, só para dar uma leve cor e uma diferenciada do outro da caveira, que está todo branco e preto. E não precisa fazer em todo o entorno, pode fazer só um detalhe. E faz bem aquarelado, só para dar realmente um contexto para somar todos os desenhos. Cuidado para não borrar o desenho. Vem bem devagarinho. Pronto. A bruxa foi realmente só um contorno, só para ter a noção do que é. E com essa ideia, você pode fazer outras imagens também. Então, já que eu entrei nesse tom do avermelhado, alaranjado, vamos para uma abóbora. Eu vou fazer aqui os detalhes internos da abóbora. Então, olho, boca, nariz. Vou fazer de amarelo, para fazer a abóbora lanterna realmente. Nariz e boca de amarelo. E depois eu venho com o contorno, fazendo o laranja. Mas eu não vou fazer um laranja chapado. Senão vai ficar muito infantil. No caso, a gente quer uma coisa aqui mais sombria, um estilo mais sombrio, mais fantasmagórico. Então, eu vou fazer esse laranja misturando com o marrom, com o preto, bastante preto. E aí, vai ter essa sombra mais pesada. Então, feita a marcação aqui. Agora, eu vou mesclar aqui um pouquinho com o vermelho, para fazer um laranja mais intenso. E já com o toque do marrom. Então, vamos fazer o contorno todo da abóbora. Está vendo? Foi um laranja bem mais escuro. Como eu expliquei nos vídeos de cores quentes e frias, nesse caso aqui, para ficar mais sombrio, a gente vai trabalhar com a sombra em preto. E aqui, eu estou transformando esse laranja, que é uma cor bem quente, num laranja mais adulto. Um laranja mesclado com o marrom, que ele fica mais adulto. Fica mais sóbrio. Então, seguir aqui realmente o movimento. Eu não vou fazer isso reto, porque senão a gente perde o volume. Então, marcado todo o contorno aqui, da forma da abóbora. Agora, eu venho com o preto e o álcool de cereal, eu vou fazer os vincos e as sombras. Então, aqui, está vendo? Eu estou marcando os gomos da abóbora, tudo com o preto. E só para dar uma sombra na parte interna aqui, eu vou botar uns detalhezinhos do laranja dentro do olho e nos cantinhos aqui da boca. E com isso, a gente tem um pouquinho de sombra também nessa parte interna dela. E agora, vamos aterrissar ela no chão. Então, eu vou mesclar um pouquinho do preto com o verde, marcar como se ela realmente estivesse aqui numa grama, num chão, enfim. Lembrando sempre que a base dela tem que ser mais escura do que os demais. Então, o contorno em volta não precisa estar tão escuro quanto na base. Porque, afinal de contas, ela está fazendo sombra nesse chão. Então, aqui tem que ficar bem mais escuro, porque é o caso da sombra dela. E aqui eu dou uns toquezinhos para fazer o efeito da lanterna. Então, eu estou entrando aqui com o branco e um pouquinho do amarelo, só para fazer o efeito da lanterna. Mas a base, encostando ao chão, é sempre mais escura. E aqui em cima, vou só fazer uma manchinha realmente. Posso até espalhar com o dedo. Só para manchar e fazer uma penumbra aqui. Abóbora feita. Vamos para mais um desenho. Outra imagem que é bem marcante no Halloween é o Frankenstein. Como eu falei, da mesma forma que a bruxa, eu vou fazer aqui só o rosto, não vou me alongar o desenho do corpo inteiro, porque a tela é bem menor do que um bolo em si. Então, é importante a gente se preocupar com o tamanho dos desenhos. Então, nesse caso, vou fazer também só o rosto. O rosto do Frankenstein não é um rosto de proporção exata. Então, a gente pode fazer aqui uma coisa mais caricato, botar um queixo maior, uma testa bem grande, eu tenho uma testona grande, então a gente não precisa fazer tudo na proporção, mas lembrando sempre de fazer os movimentos das pinceladas. Então, aqui, marcar também a orelha, fazer uma coisa bem caricato mesmo. E agora, com o preto, eu venho fazendo os detalhes, marcando o olho, o olho nessa altura aqui da orelha, que eu marquei. Ele é um ser zangado, então a boca fica bem pra baixo, não é de muitos amigos, então a gente faz uma marcação mais séria, mais brava. Aqui só, com umas batidinhas, a gente faz aqui um efeito de olheira. A cabeça é bagunçada, o cabelo bagunçado, então eu preciso fazer um desenho muito certinho, porque é um monstro, então aqui realmente eu tô criando um monstro, não preciso tá com todos os detalhes certinhos, bonitinhos. Uma cicatriz. E claro, não pode faltar os parafusos aqui da cabeça, então eu venho com esse pincel ainda com o preto, dou um toquezinho do branco, pra ressaltar mais esse cinza, depois eu faço o contorno também. Então, aqui os parafusos, agora só com o preto, marcar o contorno desse parafuso, pra dar bem a noção que peça é essa que tá aqui. E o olho, a gente pode escurecer bem os cantos, e depois dar um brilho no centro, só com um toque de branco. E agora, voltei pro pincel do verde, e tô puxando um pouquinho, pra fazer as sombras, então eu venho puxando esse preto, e faço as sombras de contorno. Então, com isso, em alguns lugares ele fica iluminado, e outros não, e com isso a gente tem o volume, e o efeito dele. E é isso, só pra complementar, com o marrom eu venho aqui, marco só os ombros, encho toda essa base, e com aquele pincel sujo com o preto, eu venho só fazendo aqui umas sombras, a marcação embaixo da cabeça, é sempre importante fazer uma sombra também, e pra ficar do mesmo estilo dos outros, fazer também uma marcação aqui de fundo, só pra não ficar com fundo liso. Então, amado Frank, e agora por último, vamos de fantasma? E eu acho que fecha dentro do tema, então novamente, mas aqui na verdade eu não vou fazer o fantasma em si, eu vou fazer aquela máscara do grito, que lembra um pouquinho a morte, enfim. Então, eu venho novamente marcando o branco, ela é uma máscara bem fácil de fazer, o legal é marcar as sombras, que aí faz bem o efeito assustador dela. Então, eu venho marcando os olhos, o olho dessa máscara, ele é bem juntinho, ele é bem fininho na ponta, e abre pra baixo. Então, ele vem bem fininho, e abre aqui embaixo. e a boca é bem protuberante. Então, posso preencher aqui bem grande, como é um grito, aqui em cima é maior, embaixo é menor. Já vou marcar o contorno do capuz, então todo o contorno, depois eu faço a marcação interna. O capuz, eu não vou preencher ele inteiro de preto, exatamente pra gente conseguir fazer as nuances de sombra. Então, eu venho com o preto, mas não com o pincel carregado. Eu vou trabalhar com o pincel com bastante contraste aqui, entre o álcool e a tinta. Porque quando eu vier com o contorno de preto, a gente tem a diferença, e aí faz o efeito de sombra. E com isso, a gente tem todo o movimento aqui, do posicionamento do capuz. Ele não vai ficar chapado. E agora, fazer as marcações internas, pra fazer a sombra dele interna. Então, o pincel mais álcool ainda, que é quanto mais álcool nesse caso, mais cinza fica. E aí eu consigo fazer o efeito de sombra. E aonde você quiser, um pouco mais de branco, é só vir com o pincel mais limpinho, e ir tirando o excesso do álcool, enquanto ainda tá úmido. E agora, a sombra do contorno. Pronto. E esse foi o resultado final do vídeo de hoje. Vou mostrar aqui pra vocês um a um. Essa bruxa. Então, eu fiz uma silhueta, sem ser uma silhueta completa, tem uma sombra. Aqui o Frankenstein. E todos eles, eu trabalhei com essa sombra em preto, pra dar esse destaque mais sombrio. Inclusive, eu falei sobre isso, no vídeo das cores. Se você não assistiu esse vídeo, clica no card aqui em cima. Esse vídeo tá bem interessante, explicando como trabalhar com todas as cores. Aqui a caveira. Esse daqui, sim, foi só realmente preto e branco. Trabalhando as nuances de sombra. E esse também, com um toquezinho de cor só em cima, mas também da mesma forma, trabalhando com o preto e branco. E exatamente, a sombra em preto, dá esse destaque, esse ar mais sombrio, que o caso aqui do tema de Halloween pede. E aí, gostou desse vídeo? Se gostou, dá logo o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Então, aproveita, vai lá no meu Instagram, é com o Fisserri Delu também, o mesmo nome do canal. O link vai estar aqui embaixo, na descrição. Lá tem sempre novidades, bolos novos, enfim. Pode olhar o History, tem sempre coisa nova. E eu aguardo vocês, na próxima semana, com mais um vídeo.